O Igor, agora já não é mais meu aluno, agora é meu colega, então já se graduou lá com a gente e está atuando na área. E durante a graduação, então, ele desenvolveu um projeto de uma rede social e ele mesmo não acreditava no potencial do trabalho dele ali. A gente começou a desafiar ele, provar que o negócio era interessante e a gente andou inscrevendo em alguns congressos e tivemos a felicidade de ser chamado para apresentar o projeto e realmente está ganhando uma boa visibilidade na comunidade. Várias pessoas já tiveram interesse no projeto, então ele já teve a possibilidade depois de inscrever para o Fisley. O pessoal da SBT já esteve lá para visualizar o trabalho dele. Tem alguns empresários que estão interessados, de repente, de fazer o investimento para que o projeto, desde que seja um projeto, se torne uma startup. Então, a gente vai socializar com vocês aqui hoje o projeto de uma rede social para músicos. Então, todo desenvolvido pelo William lá nesse período. E aí eu vou deixar que ele realmente fale do projeto, demonstre as tecnologias que ele utilizou. Mas é muito interessante porque agora também a gente está com um convite para participar de uma feira de startups. Então, provavelmente vai apresentar o projeto na feira de startups agora. Então, William. Bom dia pessoal, meu nome é William Goy. Então, hoje viemos aqui para apresentar a rede social BenderHead, que é focado no mundo musical. Então, assim que hoje existem já muitos players de música, Spotify, YouTube para assistir música, enfim. Mas não uma plataforma que seja, facilite para quem quer formar uma banda e encontrar músicos mais facilmente. E aí, focando nos músicos, acaba tendo tanto pubs e shows, tudo em torno desse mundo aí. Então, começando a agenda de hoje. Então, a origem da ideia, de porquê começar esse projeto focado aí na música. Solução da proposta, banco de dados em grafos, que foi um dos pilares principais na estrutura do projeto. Vou apresentar um pouco o banco de dados em grafos, fugindo um pouco da estrutura de banco de dados nacionais e também bancos em documentos, como o MongoDB, por exemplo. Eu acabei utilizando uma estrutura aí em grafos. Cases em cipher, que é a linguagem que o Neo4j utiliza, que é o banco de dados em grafos que eu utilizei. Então, vou passar alguns cases, alguns exemplos, no caso de como programar para esse tipo de banco e uma demo aí do projeto. Estou só ali revisando. Meu nome é William Goy, graduado em ADS agora em 2017 e desenvolvedor .NET há três anos, junto aí com o João Moreira. É a minha primeira vez aqui no Fizzle também, então peguem leve aí, pessoal. Vamos lá. A origem da ideia. Foi através de notícias como algumas dessas aqui que eu acabei tendo interesse em desenvolver alguma coisa focada na música. Como, por exemplo, notícias da UOL, com a indústria da música tem crescimento mais rápido em 23 anos, Correio do Povo, indústria musical anuncia crescimento, recorde de vendas, streaming avança bastante. Então, acabou sendo várias matérias que eu acabei vendo que realmente o mundo musical hoje em dia acaba crescendo muito rápido. Então, ter alguma coisa nesse nicho pode ser alguma coisa bem bacana. Após essas pesquisas, eu acabei acessando o Google Trends, que é uma plataforma do Google que verifica a tendência de algumas palavras-chave, de qual relevante é algumas palavras-chave buscadas no Google. Eu acabei adicionando algumas palavras como música, futebol, faculdade, festa e show, para verificar nos últimos cinco anos no Brasil como que essas palavras-chave estão sendo pesquisadas. E música é disparado. Então, o pessoal fala, ah, o Brasil é o país do futebol, de acordo com o Google, música é até mais buscado entre os brasileiros. Acabei fazendo uma nova pesquisa com termos estrangeiros. E mesmo assim, música é um termo brasileiro, é tão buscado quanto outros termos estrangeiros, como esporte, university, por exemplo. Então, hoje o brasileiro busca bastante música. Então, é um foco bem bacana aí de se abordar. E, entre as origens da ideia, eu acabei, como eu já tive banda, eu já tive problema de poder encontrar músicos na formação de banda. Então, há uma série de itens, uma série de critérios que dificultam esse encontro. Como, por exemplo, vamos supor, eu sou um guitarrista, preciso de um tecladista. Habilidade é o primeiro ponto que eu preciso. Ah, o cara precisa tocar teclado. Preferências musicais. De nada adianta ele ter, no caso da habilidade que eu preciso, mas ele não gosta do mesmo estilo. Então, não vai dar muito certo. Precisa de uma distância também adequada para poder ensaiar e tal. Nível de habilidade. Daqui a pouco é uma banda que precisa de músicos profissionais ou algo já mais básico. Nível pode interessar também. E a idade pode ser um diferencial ou não. Então, há uma série de critérios para poder encontrar o músico desejado. E, claro, até atingir todos esses itens, leva um certo tempo. Então, como hoje em dia ninguém quer perder tempo, então, tentei buscar algo que pudesse ajudar a solucionar esse problema de uma maneira um pouco mais adequada. E, tendo a música como pilar principal, eu acabo tendo alguns pontos de interesse. Como os músicos, para poder encontrar outros músicos e fazer sua formação de banda. Público no geral. Pubs, que precisa de músicos para os seus eventos. E público no geral. Que, às vezes, quer um lugar bacana, que toca suas músicas que gostam, bandas que acham legal. Então, acabei integrando, na verdade, esses três pontos. Seria os músicos, que seria uma galera independente, digamos assim. Pubs, que seria uma parte mais empresarial. Ali, e o público no geral. Então, acabei conseguindo atingir esses três nichos. Solução da proposta. Então, resumidamente, era tentar encontrar todos esses itens que eu vi como problema. E tentar solucionar de uma maneira fácil de acessar. E seja simples. Seja rápida. Um dos pontos que eu acabei verificando é que, para essa solução estilo rede social. Estilo Facebook, digamos assim. Armazenar os dados de forma relacional. Não seria uma maneira muito adequada. E também, acabei verificando em MongoDB, em documentos. É uma outra abordagem. Mas acabou não suprindo as minhas necessidades. Eu acabei verificando problemas como esses aqui. Comparando banco de dados racionais com bancos em grafos. Referente a problemas de armazenamento de relações de amizade. Aqui nós temos um exemplo de uma tabela pessoa. Uma tabela de relação entre pessoa e um amigo, por exemplo. Ali colocaram um friend, mas eu acredito que seja até a mesma tabela pessoa relacionada com ela mesma. Só colocaram ali para facilitar a visualização. Mas, assim, vamos supor que o usuário ali, Andrés, ele tem 300 amigos, por exemplo. Em um banco racional, eu teria que fazer 300 relações, 300 registros, associando a esse amigo. Então, eu ia associar Andrés com o usuário 10, o usuário Andrés com o usuário 30. E seguindo assim com todos os amigos dele. E já um amigo dele, se tivesse, por exemplo, 500 amigos, eu teria que relacionar mais 500 vezes. Então, acaba não sendo uma estrutura muito escalável, de acordo com esse tipo de problema. Já um banco de dados com formato em grafo. Nós temos o mesmo exemplo aqui com esse usuário. Que, por exemplo, ele conhece, ele tem três amigos. E, por ele ser amigo, por exemplo, de Tobias, aqui do exemplo, Tobias também tem uma relação com ele. Então, através de uma relação, eu já acabo tendo uma relação mútua. Eu não preciso associar novamente os cadastros. Então, para esse tipo de problema, o banco de dados em grafo acabou solucionando bastante problemas de escalabilidade. Então, o formato de banco de dados em grafo. Diferente de banco de dados nacionais, nós não temos tabelas. Não é documentos também como bancos como o MongoDB. A cada cadastro, a cada registro, que seria no banco nacional, nós temos um nodo. Então, cadastrou lá um usuário Bruno, tem um nodo. Cadastrou o Pedro, tem um nodo. E o nodo tem atributos, que seriam as colunas, no caso de um cadastro. Relação, aí entre nodos, aqui focado, já usando alguns exemplos até do meu próprio site. Ali eu tenho usuários em verde. E a relação de amizade, já é facilmente vista, qual o tipo de relação de um nodo tem entre o outro. Já a relação em outros nodos, aí nós podemos associar dessa forma. Esse nome dessa relação, no caso amizade ou de músico, é chamado de arestas. Então, basicamente, o banco de dados em grafo é focado em nodos e arestas. Então, nós temos, por exemplo, o Pedro. O Pedro, ele é amigo do Bruno. E o Pedro, ele tem um perfil de músico com as características dele, de bateria. Então, ali, por exemplo, o nodo bateria poderia ter tempo de experiência, desde quando ele toca, então características focado naquele nodo. Então, a cada nodo, ele tem o seu nome e as suas propriedades. E pode associar entre nodos através de arestas. E poder colocar o nome nas arestas. Então, seguindo mais alguns exemplos aqui de perfis, no caso, focado como estilo de uma banda. E aqui, no caso, um exemplo um pouco mais completo. Então, seria, por exemplo, o Bruno, ele tem uma relação de amizade com o Pedro. O Bruno, ele tem um perfil de músico. O Pedro também. E os dois fazem parte de uma banda. No caso, tem uma relação de membro com a banda X. Então, basicamente, essa é uma estrutura de relação, como é armazenado. No caso, o banco de dados em grafo. E a gente não precisa, acaba sendo escalável. Porque a cada vez que ele tem uma relação com um nodo, o outro nodo acaba tendo relação com quem relacionou com ele. Então, cases em cipher. Aí é os códigos, como é feita a estrutura do banco de dados em grafos. Ele não é muito diferente de banco de dados nacionais. Ele é até mais ou menos parecido. Troca um pouco o comando de select por match. Então, dessa forma aqui, match um alias, return u. A gente vai retornar todos os dados do banco de dados. Então, se tiver um grafo enorme, vai retornar todo o banco. E já retornando para um match específico. Seria como se fosse um select from tal tabela. Podemos associar como match um alias, o nome do nodo, o tipo do nodo. E retorna aí o alias. Vai retornar ali aqueles nodos como dos alias de anterior. Através de condicionais. Aqui também é bem parecido. Usar o where e usar um parâmetro. Ou usar também dessa forma, mas junto ali na pesquisa. Então, é bem parecido até os comandos com banco de dados relacionais. Como MySQL ou Postgre. Não tem muito até tanta diferença. Para criar um nodo, usamos create um alias e colocamos o conteúdo lá dentro do atributo. E retornamos para ver o item cadastrado. E já para verificar as relações, no caso entre nodos. Esse aqui seria uma espécie de inner join. No caso, nos nodos. Então, primeiro nós pegamos match, jogamos em um alias e o 1. Jogamos em um outro alias, uma outra relação. Aí depois associamos, podemos colocar o nome de um alias, o nome da relação. Coloquei rel aqui de exemplo, mas não precisava também. Dois pontos friends, que seria a relação do nodo de um usuário para o outro. Então, dessa forma aqui, eu quero retornar todos os usuários que possuem relação de amizade. Então, através dessa forma que eu consigo fazer. Eu retorno, pego um alias de um tipo, pego o alias do outro e associo através da relação return e os tipos que eu quero. Aí, dessa forma aqui, eu retornaria os nodos já com o apontamento de cada um de relação deles. Esse aqui é o link para poder criar esse banco de dados aqui. Hoje em dia, ele não tem ainda uma IDE para poder criar esse tipo de banco. Ele é todo através de REST API. Então, você cadastra lá, acessa esse site, faz uma conta, vai receber um token e uma senha ali do seu banco. O URL também do banco, coloca na sua aplicação e vai consultar via REST API. Então, você não vai armazenar nada fisicamente no seu servidor, vai ser tudo via REST API, lá com o servidor dos caras. Então, o projeto. Vou dar uma mostrada aqui do que seria a IDEA. O projeto hoje, ele não está publicado. Então, até para evitar questões de problema aqui de proxy, como eu já tive na QI, eu acabei fazendo um vídeo para poder mostrar. Se precisar, eu dou uma pausa. Aqui eu explico alguma coisa também. Aqui, essa aqui seria a página inicial da IDEA. Então, com os principais serviços, que são músicos, os pubs, outra parte interessada. Aí, a formação de bandas e reunir para fazer shows. Acessando a área de músicos. Aí, já é facilmente já identificado, através dos ícones, o que cada músico toca. E já com a localização, no caso, a cidade e o estado. Aqui, fazendo o login, aí o usuário também vai ter recurso de geolocalização no cadastro. Então, o primeiro usuário seria o usuário mais próximo, ali, 7 quilômetros. Aí, fazendo uma pesquisa, as pesquisas são feitas também através de multi-filtros, multi-select. Aí, para facilitar, personalizar bem o que o usuário procura. Então, aqui, o usuário está buscando um baterista, um baterista com os gêneros musicais que gosta, preferências musicais que gosta, nível também aproximado, nível que gosta, idade aproximada, e encontrou aqui um Luiz Ricardo de Caxeirinha, a 16 quilômetros daqui, que toca ali bateria e toca baixo também. Fazendo outras pesquisas, vão encontrar outros usuários. Aí, acessando, tentei buscar um pouco de referências, um pouco com o Facebook, assim, algumas outras redes sociais para fazer, assim, ficar mais fácil o acesso. Então, o usuário consegue enviar convite de amizade, consegue enviar mensagem, bloquear o usuário. Aqui abaixo tem aí os contatos e outras características aí desse músico, tá? Enviando convite de amizade aqui para esse usuário. Aí, ele vai associar, ele vai, por enquanto, ele só ficou pendente, ele não ainda fez aquele aresta ainda da relação. Fazendo envio de amizade, usei o SignalR, que é um open source também, junto com o Neo4j, que é o banco de dados também open source. As requisições com o SignalR é feito em tempo real. Então, ao enviar mensagem, o usuário já recebe a notificação na mesma hora. Aqui, acessando as notificações de envio de amizade, o usuário recebeu. Ele pode aceitar ou recusar o convite. Aceitando o convite, aí ele vai ficar na lista de meus amigos. Mais contatos. Aí, o usuário pode também enviar convite de banda para poder criar um perfil de banda e facilitar a propagação da ideia, ali da divulgação dos músicos, tá? Então, pode criar o nome de uma banda, colocar se o nome é provisório ou definitivo da banda, colocar um gênero geral ali da banda e enviar o convite para o cara. Dessa forma, vai ser criado um perfil já de músico e enviado um convite para o outro usuário. Acessando na área de minhas bandas, aí o usuário pode ter N bandas. Então, já tem ali o perfil da banda criado e a lista de convites enviados ou recebidos. Então, voltando com o outro usuário aqui, eu vou acessar os convites recebidos. O usuário pode aceitar e recusar o convite. Aí, agora, quem acessar, por exemplo, o perfil dele, vai ter mais informações, vai ter as informações do usuário, no caso do músico, e da banda dele. E já, acessando o perfil da banda, vai aparecer ao contrário. Vai aparecer o perfil da banda no geral e os integrantes que pertencem a ela. Aí, todo o cadastro pode ser personalizado ali, a pessoa editar, colocar contatos e tal. Usei bootstrap em boa parte do layout, só está um pouco customizado, mas é bootstrap. Aí, também, a área de pubs, que é outro ponto importante na ideia. O ponto aqui seria encontrar, é poder encontrar bem o pub que procura. Por exemplo, a pessoa gosta mais de rock, ou de sertanejo, ou anos 80, então, buscar mais ou menos nesse estilo. Então, a pessoa busca o estilo de música que a pessoa gosta. Cardápio também pode ser um item diferencial ou não. Nenhum dos filtros é obrigatório, então, pode buscar por um só. Acessibilidade também é um ponto importante. Sustacionamento próprio, pode ser um diferencial ou não, se daqui a pouco a pessoa vem de longe. Se há open bar ou não. Alguns já têm open bar de batata frita e outros itens, então, pode ser um diferencial ou não, talvez comer diferente em algum lugar diferente. Alguns bares também têm desentendimentos, como consoles, videogames, sessão de filmes. Tem pubs, hoje em dia, bem diferenciados. Então, é mais um diferencial para o pessoal ter uma concorrência melhor, aí encontrar mais fácil. E aqui tem o acesso das características do pub, na área de contatos mais abaixo, tudo o que vai precisar para poder encontrar o pub. E abaixo também já te mostra a localização já pelo Google Maps. Então, acessando aqui, já consegue facilmente encontrar o que a pessoa está procurando de uma maneira fácil e prática. Por hoje, a apresentação foi um pouco rápida, mas, no geral, era isso. Era mostrar um pouco de uma rede social, construída, foi em torno de uns seis meses, um projeto de uma TCC do ano passado. Mostrar um pouco do banco de dados em grafos, da estrutura, se alguém precisar de algum link, alguma coisa do banco de dados em grafos, também eu posso passar para vocês depois. Mas, no geral, é isso aí. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, de repente, para colaborar com ele aí. Alguma dúvida? Na realidade, eu fiquei pensando aqui, o que é grafo? Sério, eu não sei, mas, enfim, talvez alguém mais não saiba. é um tipo de gráfico? Ou... Ele é mais ou menos parecido com o banco de dados racionais, só que ele não vai ter aquela mesma estrutura de tabela registro. Ele vai ter uma relação através de apontamentos entre cadastros. No banco de dados racional, vai ter um registro e tu vai ter que dizer para quem que ele é. só que se tu precisar fazer um apontamento mútuo, tu vai ter problema de escalabilidade. Aí, nesse... Assim, você não vai utilizar o banco de dados em grafos para tudo. Ele é baseado em problemas específicos. Então, nesse problema específico que eu vi para armazenamento de envios de amizade, estilo rede social, eu vi ele como um ponto principal para poder fazer a estrutura. Se fosse para um RP ou algum outro projeto, não usaria nunca esse tipo de banco. Então, é que nem com o banco de dados um MongoDB, por exemplo. É focado, talvez, para performance e tem alguns itens assim. Mas é bem focado a alguns tipos de problemas. Não vai sair usando esse tipo de banco para qualquer projeto. É mais, então, para verificar no caso, as competências em comum que... É, você pode utilizar bastante referente para análise de dados, como, por exemplo, data mining. Pode ser bastante legal. estilo assim como rede social para poder facilitar a escalabilidade. E eu acho que, a princípio, em questões de estatística, ele é um banco bem importante. Você quer fazer uma mineração de dados, usar um banco de dados em grafos é bem bacana. Ele é rápido e você consegue uma escalabilidade rápida para... Bacana, assim, em questão de escalabilidade do banco. Então, eu acho um banco bem bacana nesses pontos assim. É porque eu estava olhando ali. Hoje tem o Facebook, a galera do som, eu também sou... Enfim, eu já tive algumas bandas e quem tem banda sabe como é difícil. Às vezes, é a relação interpessoal, às vezes, nem é só habilidade, mas a relação interpessoal dos músicos. Então, às vezes, eu ficava pensando que, tipo, legal, o Facebook, o cara vai lá, encontra um monte de sua banda, encontra pessoas, às vezes... E, tipo, ali eu vi que é um pouco mais detalhado e isso acaba sendo mais interessante. então, talvez, nos grafos vem o que traz um pouco essa diferença. Beleza? Valeu aí. Mais alguma pergunta, talvez? Alguma curiosidade? Vamos aí. Acho que foi isso. Acho que foi. Então, obrigadão aí. Estamos aí. Tchau. 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 E aí 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 E aí